O final de semana começou com quatro homicídios. O primeiro crime vitimou John Franklin da Silva com um tiro de revólver. Franklin teria sido morto por volta das sete horas da manhã. Os outros três assassinatos foram à noite. Rua 12, Vila Maria, zona leste da capital. Eram 11 horas da noite desta sexta-feira, quando os moradores foram surpreendidos com o barulho de tiros. Muitos tiros. Exatamente aqui, olha só a marca do sangue. Dois jovens tombaram mortos, Isaac e Estevam. Esse duplo homicídio deixou os moradores da Vila Maria apavorados. Os dois homens foram mortos com dez tiros na cabeça. Amedrontada, a vizinhança prefere não falar. O outro homicídio aconteceu por volta das dez horas da noite, aqui no Alto da Ressurreição, no cruzamento das ruas Alto da Parnaíba com Alto do Cocal. Neste ponto, foi alvejado e morto um jovem de 19 anos. Aqui no chão ainda as marcas do sangue. Mateus tinha 19 anos e, ao que tudo indica, morreu por engano. Teria sido confundido com um bandido. O jovem Mateus de Souza Lopes era muito querido no Alto da Ressurreição. A esposa Luana Graziella, de resguardo do primeiro filho, estava inconsolável. Meu filho não tem que poder conhecer um pai. Um monte de mal que tem para matar, é matar logo um inocente, um pai de família. E não tem culpa de nada. Parentes e amigos se concentraram na porta da casa dos pais de Mateus para o velório. A mãe, dona Ana Maria da Silva, ainda em choque, pede justiça. Eu quero justiça, fizeram com ele. Eles vão ter que pagar. Porque era uma vida do inocente. Entendeu? Uma pessoa agora está planejando a casar agora, entendeu? O filho tem 17 dias de nascido. Entendeu? Como é que está o seu coração, o coração de mãe? Não sei nem ter uma resposta não para dar, não.